Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Basicamente, o que eu também estou fazendo agora. Eu estou levantando um monte de coisa. Estou muito focado no lado business. As pessoas ficam, ah, Arthur não está fazendo nada. Caraca, quem me dera, se não tiver, quem me dera não, bate na madeira. Quem me dera não, mas antes eu não estivesse fazendo nada. Eu estou fazendo muita coisa. Só que as pessoas têm que entender que as coisas são feitas em silêncio. A gente planta e vai regando. Depois, tem lugar que você passa e que não tem nenhuma flor, que não tem nada. Você pensa que ali não tem vida. E passa um tempo, vem uma árvore. Floresce. Vem uma flor, vem. Você já estava lá. Você que não sabia. Então, calma. Está tudo bem. As pessoas estão mais apressadas do que eu. Eu também tenho pressa. Eu também estou ansioso para poder fazer as coisas acontecerem. Mas as coisas levam tempo. Às vezes levam mais tempo do que eu gostei também. A parte daquilo sabe. Eu fico, caraca, mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Mas tem coisas que não adiantam. É a questão da gestação. Eu já falei isso também uma vez. Se a gente juntar nove mulheres, a gente consegue ter um filho mais rápido? Não, jamais. Vai demorar ao mesmo tempo, né? É isso. É a mesma coisa.